O mundo estremece quando Satoru Gojo foi selado Na ausência dele Yuta é o mais apropriado Pra matar Yuuji em minha mão socorro E agora tá morto, Rita do Yuuji A cada toque um lamento, contato maldição Como um casamento, seu poder na minha mão Copio teu mundo, só não prometo sem dor Pois essa é uma forma de compreender o amor Tigra, especial, seguido pelo mal É que a minha rainha tem um poder que você não imagina Maldições fazem fila, katana, fatia Yuta elimina, na expansão de domínio O amor domina Ei, não é culpa sua Entender tá dolor e gojo, pede pra mim Você é importante pra ele E foi por isso que eu te revivi Se o suco na terra Seu corpo eu cuido Dessa situação Eu garanto que eu te executo Quem jaco, se prepare Começou uma banca Tão sabendo que um dos grandes caiu Feiticeiro de grau Especial surgir Você é que se rasteis Vou matar o que jaco com minhas mãos Então agora isso comigo Eu até entendo alguém fraco a riscar Só que você é forte Então por que lutar? Em meio à explosão Então vai ser dois contra um Yeah Yeah Grau especial contra dois feiticeiros comuns Yeah Yeah Copio teu mundo Só não prometo sem dor Pois essa é uma forma de compreender o amor Oh oh Tigrão Oh oh Especial Seguido pelo mal É que a minha rainha Tem um poder que você não imagina Maldições fazem filócrata na fatia E eu te elimina Na expansão de domínio O amor domina Redo tá com medo Muito bem você é esperto Mas eu tenho um desejo Então vamos lutar mais perto E chogira e não mirem civis Mas não hesitaria Por conta da população Que o meu poder se escondia O meu poder total Não vou mostrar isso não Mas aparentemente Cês são um problemão Então por favor me usa E caminha empresta tua força Você ajudou Que o meu poder o seu poder gobinha Pelos próximos cinco mil Em mim vai dar poder de rica Me oferece uma arma Fala mal de suada Se eu for bem Ninguém vai se mexer Então essa é sua estratégia Vocês viram Copio até meus amigos Mas se vocês querem assim Essa é minha expansão de domínio Copio teu mundo Copio teu mundo Só não prometo subir Pois eu sou uma forma De correr meu amor De grau Seguido pelo mal É que a minha rainha Tem um poder que você não imagina Maldições façam Vila katana fatia Yuta elimina Na expansão de domínio O amor domina Satoru gojo liberto Então começa a lutar dos mais fortes Yuta caminha em direção Aquele que diz caminhar junto da morte Acabar nunca mataria ninguém Eu jurei que mataria alguém Mas esse Zay nunca vai ver o amigo Com uma face longe de estar bem Cabeça voando Yuta te finaliza Quem tinha falado que corvo morto o caminho Expansão de domínio O meu poder copia seu poder Conta esse poder que foi copiado Residindo em laminas desse domínio E eu garanto que eu vou utilizá-los E esses poderes só eu posso usar Satoru gojo aqui já não está Cabe a mim, taça o meu lugar Rei das maldições eu vou te enfrentar Você tá no combate Não importa se renova Mas a ordem é dada Não se mova Puro amor Puro amor Como nós melhoramos Ora travasse amor Manípulo espaço Através da superfície Barreiras impenetráveis Através de um shikiga Palavra amaldiçoada Ou saber o que eu disse Claro evidência permite eu ver o futuro Cada poder copiar Diz ou em batalha Se aplica você Com a cara desmantelada Arriscar De jacob Vão me mostrando que talvez Essa seja a última vez Mas ainda não terminei Olha atrás de você Atrás de você